Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV Antes de começar o vídeo, curta, comente e compartilhe E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Hoje, iremos relembrar a trajetória de Juliana Paiva Fique com a gente, é logo depois da vinheta Iniciou sua carreira em 2009 Participando de um capítulo da novela Viver a Vida Como a modelo diva Também interpretou Betty, na novela Cama de Gato Já em 2010, viveu Valkyria, no remake da novela Tititi Em 2012, interpretou Camila, em alguns capítulos da novela Cheias de Charme Também viveu Fatinha, na temporada 20 de Malhação, intitulada Intensa como a Vida Já em 2013, interpretou Alice, na novela Além do Horizonte Em 2014, participou da temporada daquele ano do Dança dos Famosos Ainda voltou com a personagem Fatinha, em uma participação, na temporada Sonhos de Malhação Já em 2015, viveu Cassandra, na novela Totalmente Demais Em 2016, ainda como Cassandra, participou do spin-off de Totalmente Demais Intitulado Totalmente Sem Noção Demais Já em 2017, interpretou Simone, na novela Força do Querer Em 2018, interpretou Marocas, na novela O Tempo Não Para Entre 2020 e 2021, viveu Luna barra Fiona, na novela Salve-se Quem Puder A atriz ainda não tem um novo trabalho confirmado Mas está cotada para Travessia Nova novela da autora Glória Pérez, para o Horário Nobre Global E aí, qual dos trabalhos da Juliana vocês mais gostam? Deixem aqui nos comentários Se ainda não deixou seu like, deixe agora Aproveite e compartilhe também com os amantes da televisão Nos vemos nos próximos vídeos Até mais! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON